O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A presidente da ação Mulher Trabalhista de Gramado, Bianca Bertolucci, que esteve reunida com lideranças da Costa Doce nas cidades de Camacuã e Tapes nesta semana. Na ocasião, a presidente, que tem laços familiares e afetivos com a região, falou sobre o trabalho que vem desenvolvendo junto às cidades de Gramado, onde é a primeira dama. Recentemente recebeu o Prêmio Mulher Cidadã na Assembleia Legislativa do Estado, onde foi uma das sete personalidades femininas do Estado homenageadas. O prêmio é dado àquelas mulheres que se destacaram na sociedade rio-grandense por relevantes serviços prestados à comunidade. Durante o encontro, a presidente se reuniu com o prefeito Silvio Raffaele, onde se colocou à disposição na luta pelas demandas regionais.